E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Sim, a gente trouxe o Pinaf de novo pro canal. Vocês pediram muito, então a gente vai trazer dessa vez eu, Gregory, lendo alguns comentários engraçados com vocês com o Fred! Oi! Pessoal, é aquela coisa. Vou precisar muito que vocês deixem um like aqui embaixo, comente. E se você não é inscrito, melhor você se inscrever nesse canal, galera. Vale muito a pena. Estamos trazendo vários vídeos legais pra vocês. E também tem o nosso segundo canal de Roblox. O link vai estar na descrição nesse vídeo. Vai lá conferir nossas game... Nossas gameplay. Vai valer muito a pena. Engraçado demais. Enfim, vamos lá, Fred. Eu vou começar a ler as perguntas, fechou? Vai. Não, tudo bem, tudo bem. Fred, faz guerra de braço com o Gregory. Ah, Gregory, desculpa, desculpa. Não, desculpa a pergunta. Mas o que seria uma guerra de braço? Meu Deus, você não sabe o que é guerra de braço. Então, guerra de braço, pra botar no seu sistema. Já salva o que eu vou falar. Salva no seu sistema. Guerra de braço é quando duas pessoas... Ou dois robôs, né? Você entendeu. Quando duas criaturas, elas botam o braço sob alguma plataforma, normalmente alguma mesa. E você disputa a força. Só com a força do bíceps. Não pode usar o tronco. Não pode usar as costas. Não pode usar a outra mão. É só o braço. Então, você acha justo uma criança? Gente, eu não tenho shape nenhum. Eu sou muito fraca. Eu não tenho nem metade da altura dele. Olha a altura. Ele é um robô. Um robô de toneladas. Ele tem dois metros de altura. Acha justo uma guerra de braço com uma criança humana? Gregory, fora que meu braço é de metal. Se a gente tivesse uma guerra de braço, eu quebraria seu braço de inflação de seguro. Não, você não vai apenas me quebrar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou ficar todo torto. Ah, não. Eu vou pensar a respeito do seu comentário. Talvez a gente possa fazer no meio do vídeo. Sei lá. Se bater uma coragem em mim, fechou? Gregory, conte uma piada. Uma piada? Tá. Meu Deus, gente. Sabe aquela coisa que quando pedem pra você fazer uma piada na hora, não vem a ideia? É isso que tá acontecendo comigo agora. Eu não pensei em nada. Agora eu fiquei sob pressão. Tá, vamos lá. Olha, eu tenho senso de humor. Eu consigo dar risada de vez em quando. Hum, uma piada. Tá, eu tenho uma, eu tenho uma. Tá, vamos lá. Manda. Sabe por que a sua tecnologia faz, ela resolve os problemas? Não, não sei. Porque ela faz tudo. Glamrock Freddy, 12 mais 13. 12 mais 13? Pô, é muito fácil. Por que você não responde pra mim, Gregory? Vamos ver o qual a sua matemática tá bom. Eu não, eu não. Eu odeio matemática. Eu tô de boa. Ó, 12 mais 13 não é 25. É, tá certo. Você acertou. Olha, Freddy, agora você pode passar do ensino fundamental. Gregory, você já jogou o Indigo Park? Indigo Park? Não é í... É Indigo Park? É um jogo que... É um jogo que tinha lançado. O personagem principal, aparentemente, é o guaxinim. Eu não vi muito a gameplay porque eu não sou muito de ver jogos, Gregory. Pô, pô, não tem como eu não ficar sabendo desse jogo. Com certeza já caiu num short. O Corey fez vídeo, a gente assistiu. Então, muito difícil a gente não saber desse jogo. Mas não, eu não joguei, não. Eu pretendo jogar. O jogo é pago. O jogo é pago, gente? Olha, eu acho que é. De graça. Senão o jogo teria feito um pouco mais de sucesso. Então, se é pago, não quero. Ai, que preguiça de gastadinha. Franji, trolo Gregory. Ando... Ah, foi pra mim. Com... Trollar o Gregory, tá. Deixa eu pensar numa trollagem. Eu confesso que eu não sou muito bom com trollagem, mas eu vou pensar. Trollagem, trollagem. Hum, peraí, mas não vai ser uma trollagem se eu falar que eu vou trollar ele. Gregory, ajuda, eu não sei trollar. Nossa senhora, ele ficou muito zangado. Mas eu vou tentar fazer uma trollagem com ele. Eu garanto. Eu só não sei se vai ser agora. Não, você não vai. Você é péssimo trollar. Gregory, desafio você a cantar melhor que o Fred. Força, Gregory. Tá, vamos lá. Uma música... Caralho, eu não vou cantar de FNAF, porque senão seria muito genérico. Cara, uma música que eu gosto muito é... Como eu posso dizer? Aquelas músicas antigas de criança. Pô, tipo o Xuxa. Tu já viu o Xuxa, o Fred? Xuxa, mas ela não é muito antiga. Tenta cantar uma música recente. Uma música forte. Ó, tem uma música que ela também é uma brincadeira. É o Soco, Soco, Bate, Bate. Você já brincou? Vai, como é que é então? E eu vou fazer cantando, porque a brincadeira tem que ser feita cantando. Vamo lá, três, dois, um... Soco, Soco, Bate, Bate, Soco, Soco... Fred! Eu amo essa melodia, é incrível! Você conhece, né, Gregory? É impossível não conhecer. Ah, conheço. Gregory, para que te nepe, para que te nepe, para que te nepe. Para que te nepe, para que te nepe. PARARE! Poxa, você viu esse meme? Eu tava no meu celular, eu tava vendo algumas fotos... Não, 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 nada desse meme aqui. Esse meme morreu. Chega! Fred, você é um ursinho carinhoso. Oh, muito obrigado. Ursinho carinho... Oh, meu ursinho carinhoso. Oh, cara, o que eu queria por você, Fred? Você realmente tem que fazer um pelúcia seu, só que no estilo de ursinho carinhoso. Dessa vez, vamos pedir para a Pizza Plex fazer um ursinho laranja muito fofinho. Sempre as pelúcias de Digital Circus, só que tem que ter de finaco, tem que ter no estilo ursinho carinhoso. Vai ficar tão bonitinho, eu vou dormir com você. É, eu vou dormir. Onde você estiver, eu vou estar com você. Mesmo que seja de forma de boneco, pelúcia, qualquer outra coisa, eu vou estar lá. Gregory, Ribamar e o Goat? Ribamar e o Goat? O quê? Eu não entendi nada. O comentário foi pra você. Ribamar e o Goat? Goat? É uma música? É um jogo? Ai, desculpa, eu não entendi nada, cara. Foi mal, sinceramente. Seja mais específico. Fred, faz a dança do core na UCM. Nossa senhora. Gregory, pior que eu tô com medo de magoar ele, porque eu não conheço essa dança. E sinceramente, eu nem tenho coragem de fazer. Eu não sei dançar. A dança do core. Faz uma dança aleatória. Poxa, mas aí ele vai ficar muito chateado comigo, porque a dança é do core. E se eu fizer uma dança aleatória, não vai ser essa dança. Cara, eu acho que a dança dele é parecida com isso aqui. Não sei, meu Deus do céu. Não, não, Gregory, vai, tenta fazer. E pelo menos, se for pra passar vergonha, eu não vou passar. Vai, tenta. O comentário foi pra você, ô fortão. Gregory, faz duelo contra o Fred de quem pisca primeiro. Opa, isso é muito bom isso. Mano, lá vai, mano. Vocês querem que eu concorra com maia. Ah, não, pera aí. Iá você entendeu, né? Calmou, calmou. Mas é uma ia, querendo ou não. Independente da alma que tiver no seu corpo, dá a entender que você é uma ia. Você piscar uma programação, ah, vamos lá então. Ai, senhor. Vamos começar. Fica aqui do lado. E olha pra câmera. Os comentários querem que eu me ferre de ficar disputando essas paradas com o robô, mano. Olha pra câmera agora. Preparado? 3, 2, 1. Mas a cabeça pra lá, ó, vira. Tem que ficar mais rato pra eles verem os olhos. Perfeito. Ai, meu Deus. Isso aqui é fotografia? 1, 2, 3. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente de verdade espera que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso pra apoiar o canal. E, Graham, pra finalizar o vídeo, o que você tem a dizer, em vez de ficar noção? Dá um like e se inscreve.